A primeira feira nacional da reforma agrária acontece até domingo em São Paulo. Assentados de todo o país apresentam os produtos da agricultura familiar. Confira na reportagem de Leonardo Meira, Gilmar Vaz e Jôni Ferreira. Comida com gosto de saúde. A produção, sem o uso de agrotóxico, é marca da agricultura familiar, que responde por 70% da produção de alimentos do país, segundo dados do IBGE. Diversidade reunida até domingo na primeira feira nacional da reforma agrária, com a presença de 23 estados mais o Distrito Federal. E um dos jeitos mais saborosos de conhecer o Brasil é pela culinária regional. Aqui nesse pavilhão dá pra ver de tudo um pouco, de norte ao sul do país. Nilceia prepara garapa, o caldo da cana, pra lá de gostoso. Mora em assentamento da reforma agrária no interior de São Paulo desde os 10 anos. A gente elimina os venenos, porque a gente está produzindo para as pessoas comerem mesmo. A gente está mandando alimento para a escola, para as crianças. A gente manda alimentos para os municípios, que é para o PA, a Conab, que é as pessoas carentes para estar alimentando. Então, o alimento que a gente produz é para a população comer, então é para o ser humano comer. Então a gente elimina os venenos. Até domingo, devem ser comercializadas mais de 230 toneladas de alimentos. São cerca de 800 produtos. De Minas Gerais, tem cachaça e rapadura. E do Maranhão, azeite de coco de babassu e artesanato feito com produtos naturais. A paulistana Heloísa aproveitou para encher a bolsa de produtos. Fazendo estoque por um bom tempo, porque não é sempre que tem. Eu acho importante também apoiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário diz que a reforma agrária é importante para o governo e que a agricultura familiar é o caminho para o futuro. Estamos também estimulando vigorosamente o cooperativismo, a agroecologia. Queremos produzir alimentos em quantidade e qualidade. Alimentos que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas. Além de assentar as famílias, o governo federal tem outras políticas públicas para essa população. Como, por exemplo, linha de financiamento para ações iniciais no assentamento, obras de saneamento básico e assistência técnica para orientar sobre o uso adequado da terra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.